A vida não é justa, não é? Entendeu? Ora, eu nunca serei rei. Eu estou aqui para anunciar que o rei Mufasa está. Posso? Eu acho que nunca mais vou poder cuspir fogo nem voar. Mas por que? Eu nunca serei rei. Largue ele. Vão descendo das alturas para se misturar com o povo. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Patoso. É verdade. Eu sou um dragão. E é isso que os dragões fazem. Pode mostrar? Eu nunca serei rei para poder pedir irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. Sarabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu não...